CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Em Campo Grande, 10 horas e 8 minutos. Nós estamos recebendo neste momento aqui nos estúdios da emissora o Eli Ayashi, que é tabelião aqui em Campo Grande, acaba de ser eleito presidente da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores aqui de Mato Grosso do Sul. Eli, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Como você está? Bom dia a todos os ouvintes e os telespectadores da mídia. Agora nós estamos ao vivo também. Uma televisão, rádio, praticamente. Exatamente. Quero também agradecer ao Estevam, nosso amigo, ao Rosário Congro. Um abraço a eles. Nós estamos aqui celebrando também um ano de CBN aqui no Mato Grosso. É um prazer recebê-lo aqui. Exatamente. Parabéns. Parabéns. Eu fui até convidado lá na festa de um ano. Parabéns. Parabéns à CBN. Eu queria conhecer um pouco mais, eu acredito que o ouvinte CBN, gostaria de conhecer um pouco mais a associação, a função, o papel dela nessa defesa dos notários e dos registradores aqui de Mato Grosso do Sul. A Noreg é uma instituição já de algumas décadas aqui no nosso Estado e ela congrega todos os cartórios do Mato Grosso do Sul, como do registro de imóveis, os tabernatos de notas, o registro civil, título e documento e o de protesto. A Noreg, a função primordial dela é em defesa a todos os tabeliães e registradores do Estado e também ajuda a população para que conheça o nosso serviço e que traga a todos os usuários também, além da proteção aos registradores notários, e que traga ao usuário um melhor serviço à população para que todos fiquem a contendo. Exemplo disso, nós fomos há pouco tempo numa pesquisa da Datafolha como uma da instituição, o cartório em si, como a instituição mais confiável no Brasil. Eu não sei se na mesma pesquisa, mas eu também vi, e isso é importante, a Polícia Federal e a imprensa também estão ali bem próximos. Eu acredito que são entidades e instituições que gostam ainda de prestígio. A gente tem que trabalhar por isso, e isso é resultado de muito trabalho de seriedade. Exatamente, exatamente. Além dessa confiança, nós servimos também, e agora a recente notícia, até os políticos e a Polícia Federal, e até o próprio Ministro de Justiça, que é os notários e registradores mais próximos deles, para que trabalhem em favor da... que não tenha mais corrupção. Emprestando credibilidade. Exatamente, exatamente. O senhor foi eleito para um mandato de três anos. Nesses próximos três anos, quais serão os seus principais desafios? O desafio da nossa classe maior é o aprimoramento dos notários e registradores, bem como dos seus funcionários, e que também nós tenhamos uma maior estrutura para que não fiquem aqueles cartórios antigos. Hoje, nós tivemos uma grande, através do concurso público que houve recentemente aqui no Estado, houve uma grande mudança dos cartórios, seja no atendimento, seja na estrutura, deles, e é isso que nós queremos. São cursos de selo de sustentabilidade, de profissionalismo dos nossos colegas e dos nossos funcionários, para que todos nós possamos prestar um serviço de qualidade à população do Estado. Eu estive vendo também que existe a possibilidade de um curso de pós-graduação em direito notarial e registral aqui no Estado. Exatamente. Nós estamos agora, finalmente, fechando com uma faculdade aqui de Campo Grande, para que nós podemos fazer esse curso de pós-graduação notarial e registrar. Será o primeiro curso presencial no Estado. Até porque nossos colegas, vários colegas nossos, nós possuímos mestrado, doutorado, então nós mesmos vamos dar esse curso. Aproveitar essa mão de obra já existente. Aproveitar essa mão de obra e também para que nós façamos um curso que as pessoas, os advogados, bachareis de direitos e todos que queiram trabalhar no cartório tenham um conhecimento de notas e registros. A associação também tem aí um propósito de buscar linhas de crédito para poder renovar, modernizar alguns cartórios também no Estado. Esse é um projeto importante. É um projeto que nós temos, é uma linha de crédito para que todos os cartórios, principalmente do interior, daquele do interior mais, por exemplo, Porto Murtinho, ou as cidades mais afastadas, que tenham uma linha de crédito para que eles se informatizem. Até porque o CNJ exigiu uma informatização maior dos cartórios. Então, com isso, a população vai ser bem atendida e de pronto atendimento. Então, essa é uma das nossas prioridades também esse ano. De iniciativa popular, também é uma proposta para acabar com as taxas de Ministério Público, Defensoria, Procuradoria. Explica um pouquinho para a gente a importância. Exatamente. A diretoria acabou analisando essa lei de iniciativa porque as taxas cartoriais do Estado estavam bem inchadas. Então, várias instituições estavam ali com taxas de 10%, 6%, 4%. E o que acaba encarecendo os custos de cartório. Nós, cartorários aqui, nós empregamos em torno de 1.500 a 2.000 pessoas em todo o Estado. Nossa capitalidade é grande. Temos em torno de 170 cartórios. Em todo o município, distrito do Estado, nós temos. Então, só que o preço está sendo encarecido. Em três anos aumentou 20%, quase 30% de taxas. A população acaba reclamando. Mas, como nós somos a ponta final e sofremos com isso, nós agora, por bem, estamos fazendo essa campanha para que haja uma redução. Nós temos algumas distorções, nossa, a Bela, mas também nós estamos dispostos a arrumá-las. E também que as entidades baixem essas taxas para que a população tenha um acesso melhor. Cursos também vão ser oferecidos para os profissionais dos cartórios? Como é que vai ser? Sim, exatamente. Nós vamos fazer cursos grafotécnicos, cursos de atendimento, cursos de sustentabilidade, de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, porque isso é interessante também ao nosso Estado e à população. E cada cartório receberá um selo da Noreg Brasil e também, após, poderá participar de um selo, de um programa de aprimoramento da Noreg Brasil. E o próprio CNJ está exigindo atualmente. Ele apoia esse nosso selo de aprimoramento para que nós possamos atender a população da melhor maneira. A gente percebe que houve um tempo em que os cartórios prestavam um serviço um pouco arcaico. E isso mudou. E eu, particularmente, como usuário, percebo isso. É uma tendência também colocar os cartórios nessa linha de informática, de dar um atendimento rápido, agilidade? Sim, sim. Nos últimos dez anos, eu já estou há sete anos, os cartórios tiveram essa mudança até a bruta. Hoje, nós temos aqui nos cartórios da capital esse assinamento. A estrutura melhorou de atendimento, seja de número de funcionários. O nível de profissionalismo é perceptível. O profissionalismo que hoje está tendo aqui entre os notários e registradores, a própria estrutura que antigamente era um pouco arcaica. Expandir isso para o Estado é o objetivo. Expandiu já para o Estado. Nós temos as pessoas hoje em ver de forma diferente os cartórios. Não basta era confiança. Eu acho que tem que ter o bom atendimento. Então, essa estrutura está sendo modificada. Em Campo Grande já houve essa modificação. E nós pretendemos agora levar isso ao interior. Mas no interior também já há uma mudança significativa. A gente quer desejar sucesso no seu mandato. São três anos de batalha. A CBN vai estar pronta aqui também para poder divulgar, promover e participar de alguma maneira com a associação que você passa a presidir. A gente deseja sorte. Deixa o microfone da CBN aberto para que você possa se conversar naturalmente com aquelas pessoas que estão diretamente ligadas, que têm interesse na sua atuação. Obrigado. Obrigado, Otávio. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade de mostrar. E também eu gostaria de falar rapidamente de cartório, que nos últimos anos nós tivemos uma desburocratização, seja no divórcio que nós fazemos hoje em cartório, quando foram maiores capazes, seja no inventário, seja nos campeões extrajudiciais, isso nós tiramos do judiciário. E no cartório isso pode ser feito em 10, 30 dias. Agilidade. É uma agilidade. Isso sai um pouco do judiciário, desafoga ele, ele vai lá no contencioso e nós trazemos para os cartórios. E a gente pode dar agilidade. Um divórcio que pode demorar um, dois anos no judicial, no nosso cartório, se as pessoas forem maiores e capazes, e tiver um consenso em 20 dias ou na hora. Então é importante ir lá para se informar também. É, para se informar. Então nós temos várias atribuições que facilitam o dia a dia da população. Que legal. Volte mais vezes a CBN ali. Então tá bom. Um agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado. Essa entrevista vai estar disponível também daqui a pouco, mas no nosso cbncampogrande.com.br, para que você possa rever, compartilhar, assistir. Conversei aqui na CBN com Eliayá, estabeleão aqui em Campo Grande, e acaba de ser eleito presidente da Noreg, a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul, 10 horas e 19 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Música Música